Olá! Seja bem-vindo ao canal do Fazendo Arte Ateliê. Para o vídeo de hoje eu trouxe algumas dicas para sua comemoração de Páscoa. Curiosa? Então vem comigo! E a nossa primeira dica será como preparar um ovo de galinha para receber a pintura e ser usado na decoração de Páscoa. Bem, eu vou preparar aqui para você ver, mas eu costumo fazer isso na cozinha, na pia da cozinha, com a torneira aberta, usando bastante água. É o que você vai fazer. Eu vou só demonstrar para você como que eu faço. Eu pego uma faquinha pontiaguda e vou batendo bem devagar até romper uma pontinha da casca. Vou com cuidado para não quebrar o ovo, vou tirando as casquinhas do lado, para formar um furinho maior e também com cuidado para não deixar a casca cair lá dentro, porque eu vou aproveitar esse ovo. Este buraquinho aqui já é o suficiente. Agora eu pego uma vasilha limpa e vou virar o ovo. Mas não pensa você que é só virar ele vai sair não. Tem que ir dando batidinha, olha só. E não é da primeira vez também não. Tem que ter paciência, tá? E batendo, 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 batendo e ele vai sair. Primeiro vai sair toda a clara e depois vai sair a gema. Então, se você quiser separar ainda a clara da gema, tem como. Quando você ver que já vai sair a gema, você troca de vasilha para você separar. Olha só, já saiu tudo. Agora eu vou fazer a limpeza desse ovo. Como eu já disse aqui, eu faço isso na pia da cozinha. Eu vou fazer apenas uma demonstração aqui para você. Eu deixo cair bastante água aqui dentro e depois eu tampo o orifício que eu fiz e dou uma sacudida nele para misturar bem e fazer limpeza. E depois eu tiro a água de dentro dele. E eu repito isso umas duas vezes. Coloco agora mais um pouquinho de água e depois eu coloco umas gotas de detergente. Agito bem e depois eu dispenso esse detergente. Coloco a água de novo aqui dentro. Dou mais uma agitada e dispenso a água também. Por último, eu vou colocar o vinagre. Coloco o vinagre. Agito também. E eu deixo o vinagre agir aqui dentro por uns minutos antes de dispensá-lo. Deixo ele todo limpinho por dentro e por fora. E agora eu vou deixar ele secar com a abertura virada para baixo. E a segunda dica, eu quero mostrar como pintar esse ovo. Eu vou colocar um palito de churrasco aqui dentro só para facilitar para mim, para eu não ficar pegando no ovo quando estiver pintando. E eu vou usar a tinta PVA. Eu vou usar uma cor bem clarinha, que eu vou usar a areia com o rosa. E vou fazer um fundo e depois vou fazer umas flores. Você vai usar a sua criatividade. Você pode usar a cor que você quiser, fazer o desenho que você quiser. Você pode escrever no seu ovo. Usa a sua criatividade. Eu vou só mostrar o que eu fiz. Terminei de pintar, aguardei secagem. E agora, como faço a bolinha, com a numeração 6, eu vou vir com a tinta rosa escuro e vou fazer algumas bolinhas nele. Observe que eu estou dando uma certa distância de um para o outro. Eu posso deixar ela só assim, mas eu quero fazer umas flores. Então, eu vou pegar o pincel zero e um pouquinho da tinta areia que eu estou usando e vou fazer umas florzinhas. Olha só. Eu venho com uma vírgula por cima e agora venho com outra vírgula ao contrário. Vou do outro lado, dou outra vírgula, mais uma vírgula e faço uma rosinha. Agora, com o turquesa e um pouquinho dessa tinta metalizada, prata, eu, com uma pincelada, eu faço uma folha. É só apertar e puxar. Soltando a pontinha, já vai sair uma folhinha. Olha só. Olha, aperta e puxa soltando a mão para ficar a pontinha. Com a metal color ouro, eu vou vir agora fazendo umas pintinhas entre essas flores que eu fiz. Só para preencher. Eu tenho mais uma dica para você. Você vai pegar um papel e vai escrever uma mensagem. Ou você pode digitar, mas que seja um papel pequeno. E você também pode colocar nesse papel, assim, pistas de onde encontrar o ovo, pistas de onde encontrar o presente, para a sua brincadeira de Páscoa. Eu escrevi aqui, olha. Que Deus habite em seu coração, fazendo de sua vida templo de amor. Feliz Páscoa. Depois, você vai pegar o bilhetinho que você escreveu, vai enrolar bem pequenininho, para colocar aqui nessa abertura que foi feita. Imagina só que surpresa maravilhosa que vai ser essa, hein? Agora, nós vamos tampar esse buraquinho. Você pode pegar a fita crepe, cortar um pedacinho e medir para ver se vai dar para tampar. Depois, você pega, corta a fita crepe arredondada e prende. Se você tiver aquela etiquetazinha que a gente costuma colocar, usando, fechando envelope, tem uma branquinha. Ela também vai dar certinho aqui. Se você também não tiver nada disso, você pode pegar um papel sulfite, cortar e colar com cola branca mesmo. Agora, com ele fechadinho, eu vou pegar a mesma tinta que eu usei para o fundo, para a pintura do fundo do ovo, e vou passar por cima da fita crepe, para aproximar da cor, e não dá a ideia de que tem um buraco aqui, né? Se você quiser, você pode até internizar aqui agora. Mas, se for só para o dia da Páscoa, não tem necessidade. Você pode usar do jeito que está, que não vai desmanchar a pintura. Com esta dica, você pode criar várias dinâmicas, que vai ser um sucesso. Gente, e essa dica aqui, eu acho que é muito importante. Colocar as crianças para participarem dessa comemoração, de estar envolvido com a Páscoa, e ir entendendo o porquê do ovo. Por que vamos pintar os ovos? Por que o ovo é símbolo da Páscoa? Se você está gostando dessas dicas, dê o seu joinha, e compartilhe, para que mais pessoas possam estar comemorando a sua Páscoa. E você que está chegando hoje no canal, se inscreva no nosso canal, que você vai gostar. Mas, lembre-se de ativar o sininho, para você ficar sabendo que eu estou chegando com um trabalho novo. Para a próxima dica, teremos uma participação especial. Olá, eu sou Elisângela, profissional de mesa posta e consultora de etiqueta mesa. E hoje, eu vim aqui invadir o canal da querida Eliane, do Ateliê Fazendo Arte, para mostrar para vocês três dobraduras muito legais, no guardanapo de tecido, para vocês usarem aí, na sua casa, na sua mesa de Páscoa. Vamos lá? Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, querida Eliane. Uma feliz e santa Páscoa a todos vocês. E espero que vocês aproveitem todas as ideias para criar uma linda mesa de Páscoa aí na casa de vocês. Tchau, tchau. Não vai ser por falta de ideias que vamos deixar a nossa Páscoa passar de liso, não é verdade? Lembrando que o material para você fazer, pintar esses ovos, essas tintas, os pincéis, esse porta guardanapo, os guardanapos, tudo você encontra no Fazendo Arte Ateliê. O Fazendo Arte está à rua 21 de abril, número 51, em frente ao Clube da Maioridade em Carangola. Eu passei para você várias dicas, mas tem uma que você não pode deixar passar. É de reservar um tempinho para agradecer pelo triunfo de Jesus. Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 1, nos relata este triunfo. E logo de início fala assim, No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida. E eu convido a você a dar continuidade a essa leitura. Porque mais na frente, no versículo 6, fala Ele não está aqui, ressuscitou. E é essa a nossa alegria de hoje. A ressurreição de Jesus. O triunfo de Jesus sob a morte. Que nos traz sempre esperança e alegria. Um grande abraço e uma feliz Páscoa para você. Um grande abraço e um abraço e um abraço e um abraço. E depois desse só다는 a nossa alegria de hoje. Obrigado.